E agora o esporte, o Tigre começou a preparação para encarar o Cruzeiro. Ontem foi dia de atividade no Centro de Treinamento Antenor Angeloni. O técnico Cláudio Tencati organizou uma atividade técnica e tática, um trabalho que priorizou orientações sobre marcação e posse de bola. Hoje à tarde tem novo treinamento no CT. O Tigre entra em campo contra o Cruzeiro na sexta-feira, jogando em casa a partir das nove e meia da noite.